Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje o tema é cabelos. Eu hoje vou mostrar-vos os produtos que eu utilizo durante a secagem do meu cabelo e como eu o estico. Ficaste curiosa? Queres saber os produtos que eu utilizo? Fica desse lado que eu vou mostrar-te tudo. A realidade de gente é que está um frio de rachar aqui em Vila do Conte e eu estou de pantufas, o robo nas pernas porque está mesmo frio. E antes de começar a gravar como eu seco e cuido do cabelo, primeiro vou tirar esta cara de pobre, ok? Agora sim com outro ar eu já vos posso mostrar como é que eu seco e estico o meu cabelo. Por isso, vamos lá. Eu normalmente uso sempre estas toalhas, elas não agridem tanto, não provocam tanta agressão no cabelo e elas absorvem bastante a umidade, por isso ótimo. Agora vou mostrar-vos o produto que eu utilizo para preparar o meu cabelo para a secagem. E o produto que eu uso é este aqui, o da Unicone, o da Revlon. E este aqui é o de chá verde, vou ler o que diz aqui, tratamento capilar Unicone, fragrância de chá verde, vaporizar sobre o cabelo úmido e não chaguar. E ele tem 10 benefícios, 10, ok? Benefícios. Eu gosto muito deste produto, já o utilizo há imenso tempo e não o troco por nada. E eu só apenas agito e aplico no cabelo. Úmido. Gosto imenso do cheiro deste produto e noto que ele cuida mesmo do meu cabelo, gosto bastante. Eu passo assim um pouco com as mãos para o cabelo absorver um pouco mais o produto e deixo atuar tipo 30 segundos, nada mais do que isso. Desculpem lá esta voz anasalada, estou um bocadinho constipada, já devem ter percebido. E agora passo para a escovagem do cabelo. Eu escovo com esta escova da Better que eu comprei há algum tempo, não sei se vocês viram, provavelmente devem ter visto numa compra da Primor. Eu tenho gostado imenso desta escova, ela escova muito bem, tanto o meu cabelo como o cabelo das meninas. Por isso, escovo ao cabelo. Como puderam ver, eu desembarassei o cabelo rapidamente, muito com a ajuda da escova, que ela desembarassa muito bem. Mas também graças a este produto que eu utilizei antes, como eu vos mostrei. Ele ajuda também imenso a desembarassar o cabelo e ele é ótimo e também aporta todo calor, porque o que nós vamos utilizar a seguir vai ser o quê? O secador. Agora vou mostrar-vos o meu secador. O meu secador é este aqui, rosinha, muito giro. Eu já tenho uns valentes anos, exatamente, para aí uns 3 anos que eu tenho. Comprei-o no Lidl, nos supermercados Lidl. Ele é da SilaQuest e eu gosto muito deste secador, por isso, bora lá secar o cabelo. Terminei de secar o cabelo e demoro cerca de 3 a 4 minutos a fazer a secagem do meu cabelo apenas com o secador. Utilizo também a escova para me ajudar já a fazer uma pequena preparação para já para ele ficar esticadinho, lisinho. Prontos, a escova basicamente ajuda-me a preparar e assim também já tenho os fios desembarassados para utilizar a prancha. A minha prancha, gente, tem anos, ok? Mesmo anos. Esta aqui é a mesma antiguinha, é da Philips. Ela é a Salon String Brush Gel, se não é assim que se diz, peço desculpa. Ela já tem para aí uns 10 anos, para aí uns 10 aninhos, mas eu gosto muito dela. Ela é muito fácil de trabalhar, é só tirar daqui o botão, desprender, ligar assim no meio, assim, ok? E regular a temperatura, mais ou menos. Eu normalmente uso com 180 graus, outras vezes uso 190, depende do tempo que eu quero demorar também a esticar o cabelo. Porque quanto mais temperatura eu colocar, menos tempo eu tenho que passar, não é? Menos vezes eu tenho que passar no cabelo e isso também é muito importante. Por isso, hoje vou utilizar 190. E enquanto ela aquece, eu vou aproveitar também para o cabelo arrefecer, porque ele levou agora com o secador e não convém levar já, já, já com a prancha. Pelo menos, eu não gosto de acabar o secador e passar logo a prancha. Então, vou deixá-la aquecer e vou aproveitar e vou separar o cabelo em partes. Então, o que eu faço é mesmo isto, dividir o cabelo a meio, utilizar uma mola e, gente, o básico. Agora, na parte de trás, divido assim a meio, metade para cada lado e vou utilizar a escoba para me ajudar a esticar o cabelo. E a minha prancha já está pronta, já está quentinha. Como vocês veem, ela diz ready, por isso, bora lá começar. E é muito simples, gente. Eu escovo o cabelo e depois divido-o em partes e estico normalmente, passo a prancha. O meu cabelo é super fino, por isso, tenho que ter mesmo muito cuidado com a prancha, porque isto para queimar o meu cabelinho é rapidamente mesmo, super, super rápido. Eu normalmente passo duas vezes a prancha no mesmo lugar. Não passo mais para não queimar e não estragar o meu cabelo. Sabem que ele está descolorado, por isso temos de ter imensos cuidados. Depois, o que eu faço é pegar numa secção de cabelo assim aqui atrás e voltar a passar a prancha, porque atrás, gente, nós não vemos, correto? Prontos. E o cabelo já está esticadinho, como vocês podem ver, está bem perfeito. Bem, bem esticadinho, bem, bem como eu gosto. Até atrás, eu tenho uma dificuldade enorme em esticar o meu cabelo atrás, em utilizar a prancha. Acabo sempre de perguntar a alguém cá em casa, então, está bem esticadinho? Eu não sei se convosco é igual, mas comigo funciona assim. No fim de esticar o cabelo, pergunto sempre, está bem aqui atrás? E não sei o que é dizer que vais. Prontos, agora vou deixar que o cabelo arrefeça um bocadinho, porque ele está quente, não é? Foi utilizado a prancha. Para depois utilizar o óleo nutritivo. Este aqui, gente, eu já vos vou falar sobre ele. E o último produto que eu vou utilizar no cabelo vai ser este sérum da Amand. Ele é o Gold Black. E, gente, eu gosto muito deste sérum. Eu comprei o na Expo Cosmetic e ainda tem imenso. Ele diz aqui que forma uma película protetora em volta dos fios, que condiciona, dá brilho, maciez e repara as pontas duplas e ressecadas. Eu gosto muito deste sérum. É tipo duas gotas. Vocês vão ver o que eu aplico no meu cabelo. Vem? É só isto que eu vou gastar no cabelo. Eu espalho nas mãos e depois coloco nas pontas do cabelo. Ele tem um cheirinho super, super bom mesmo. Super agradável. E eu noto imenso que ele fez, que ele faz maravilhas no meu cabelo. Noto mesmo. Ele fica super macio. Só a pena vocês não conseguirem sentir cheiro. Porque fica um cheirinho aqui mesmo bom. E o cabelo fica tão, mas tão macio, gente, a sério. O cabelo fica mesmo bonito. Bem, este é o resultado final. Como pudeste ver, é muito fácil. É muito rápido como eu estico, como eu seco o meu cabelo. Não tem truque nenhum a não ser aquele produto chave, o unique da Revlon. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa o teu gosto, subscreve e ativa as notificações. Deixa cá em baixo o teu comentário, que com certeza eu vou ver. Diz-me as tuas dicas e truques. Diz-me aquele produto que tu não largas. Vá lá, eu quero saber tudo. Segue-me também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu lá estou muito mais ativa. Eu sou a Vera e vemos-nos no próximo vídeo.